E agora vamos contar as atualizações nas novelas, ou melhor, nas negociações envolvendo Marcos Antônio, Dalásio e Claudinho do Zenit. Temos novidades que aconteceram nas últimas horas, nessa quarta-feira, nós vamos contar aqui agora. E tem também Flamengo, novamente de olho em um meia, que está atuando na MLS. Vou dar um spoiler, tá? É um jogador que o Flamengo fez proposta no começo do ano e teve proposta recusada. Já já a gente vai contar, para quem ainda não se ligou, quem é? É brasileiro. Mais um spoiler para vocês ficarem ligados aí no vídeo. Também falaremos sobre o Bruno Henrique. Será que ele treinou no campo? Tem chance de jogar no sábado contra o Criciúma? E o Gabigol, pode ou não jogar? Nós vamos falar aqui o que eu, na verdade, o que muita gente apurou, porque muita gente já noticiou isso, inclusive eu falei sobre isso, no SBT Hoje, e a gente vai contar já já. E tem também Flamengo contratando atacante nigeriano. É isso mesmo, efetuando a compra. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações? Nessa quarta-feira, o Flamengo treinou na parte da manhã. E o Flamengo treinou na parte da manhã. Rapaz, informação aqui, hein? Vamos lá. Flamengo treinou na parte da manhã. Atualização sobre um outro caso. Flamengo treinou na parte da manhã e Bruno Henrique não foi a campo. Só deu sequência ao tratamento e trabalhou na academia novamente. Tal como fez nos outros dias durante essa semana. O que isso quer dizer? Hoje é quarta. O Flamengo tem mais dois treinos. Quinta e sexta. Ambos pela manhã. E depois, na sexta-feira após o treino, a delegação viaja para Brasília, local do confronto com o Criciúma. Jogo lá no Mané Garrincha, sábado, 4 horas da tarde. Muito difícil que o Bruno Henrique fique à disposição do técnico Tite. Ou seja, o Tite vai ter praticamente o elenco inteiro à sua disposição. Exceto o Bruno Henrique, lesionado, pelo visto não viaja. E o Alan, que está suspenso. Os jogadores uruguais se reapresentaram hoje. Estão à disposição do técnico Tite. Leia-se. Varela, Vinha, De La Cruz e Arrascaeta, que participaram da Copa América. Foram até a disputa de terceiro lugar. E agora eles se apresentaram ao Flamengo. Gabigol treinou normalmente, está seguindo a vida dele. Ontem o GE, os colegas do GE, trouxeram que ele, enfim, o julgamento foi cancelado e ele voltaria a ficar suspenso. A gente comentou isso aqui no vídeo de ontem. A informação que eu tenho, vários colegas também já publicaram isso, é o seguinte. A defesa pessoal do jogador, ou seja, o escritório contratado pelo jogador para defendê-lo no cais, não foi comunicado. O departamento jurídico do Flamengo também não foi comunicado. O departamento de futebol do Flamengo também não foi comunicado de nada, que teve mudança, que ele não pode jogar novamente. Ou seja, ele segue à disposição para jogar no sábado também. Não teve nenhuma alteração. Os colegas do GE publicaram que o jogador já foi comunicado. Das duas, uma. Ou esse comunicado não foi feito, ou foi feito e até o momento nem Flamengo, nem equipe jurídica do atleta pessoal foram avisados e serão avisados no decorrer dos próximos dias. A aguardar. O que há de fato é o seguinte. Nesse momento, estou gravando esse vídeo aqui, 18 horas e 3 minutos, 17 de julho, numa quarta-feira, nesse momento o Gabigol está liberado para jogar. Ainda tem o efeito suspensivo. Essa é a informação de agora. Tá bom? Vamos falar agora de mercado da bola. Primeiro mercado da bola, para mim, extremamente importante. O atacante nigeriano do Flamengo, do sub-20 do Flamengo, Tchola, foi contratado de maneira definitiva pelo Flamengo. O Flamengo havia comunicado aos empresários que não iria exercer a opção de compra. Inclusive, os empresários chegaram a oferecer o jogador no Atlético Mineiro, no Palmeiras, no Cruzeiro. Isso tudo é dirigente desses clubes que me confirmaram que o jogador foi oferecido. A opção de compra encerraria agora, dia 31 desse mês. Esse mês vai dia 31. É isso. Até o dia 31 desse mês. Era a opção de compra, era o prazo para o Flamengo exercer a opção de compra. Dia 31. O Flamengo já havia comunicado. Porém, após uma reunião da diretoria com o Felipe Luiz, ex-jogador e atual técnico do sub-20, a diretoria mudou de ideia e hoje mandou documentação para os empresários do atleta, exercendo a opção de compra, pagando R$ 2,4 milhões por 70% dos direitos econômicos do atleta. Minha opinião, o Flamengo fez certíssimo. Tudo bem que se a gente for parar e analisar números, o jogador tem poucos números com a camisa do Flamengo. 17 jogos nessa temporada, 4 gols e 4 assistências. Inclusive, um gol foi hoje, contra o Corinthians, pelo sub-20, obviamente. Um golaço, por sinal. É um jogador que, embora os números não chamem tanto a atenção, estou falando assim, poucos jogos com a camisa do Flamengo, mas se a gente olhar as partidas dele, tecnicamente falando, é um jogador que tem muito potencial. Então, acho que vale o investimento, não é um investimento alto. Eu tenho certeza, por exemplo, o Flamengo comprou, ele vai assinar um contrato de 3 anos. O Flamengo comprou. Se o Flamengo quiser agora negociar esse jogador, esse jogador já vale o dobro. Só de vestir a camisa do Flamengo. Então, acho que foi um acerto, graças ao Felipe Luiz, porque a diretoria, pelo visto, não iria exercer essa opção de compra. Falando agora de Marcos Antônio, novidades nessa novela. O Flamengo enviou, nas últimas horas, eu falei para vocês que o Flamengo deu um ultimato e enviou, nas últimas horas, uma nova proposta a Lásio. A proposta mantém, com obrigação de compra através de metas, mais um valor maior. Agora, a nova proposta é de 4,3 milhões de euros, dá em torno de 25 milhões de reais. A proposta anterior era de 3,5 milhões de euros. O Flamengo, portanto, aumentou 800 mil euros nessa nova proposta para exercer o empréstimo com obrigação de compra através de metas. Lembrando, primeiro momento, a Lásio topou emprestar, tranquilo. Depois falou que o empréstimo tinha que ser com obrigação de compra, o Flamengo aceitou. Aí, quando o Flamengo tinha aceitado tudo, a Lásio, não, agora a gente quer vender. Aí o Flamengo, não, calma aí. Não é assim também. A gente topa o empréstimo com uma obrigação de compra. E ficou nesse impasse. Para tentar convencer o time italiano, o Flamengo enviou uma nova proposta, aumentando em 800 mil euros o valor da opção de compra. E sabe o que me falaram? Que o que a Lásio pede para vender o jogador é menor do que esse valor da obrigação de compra que o Flamengo enviou. Ou seja, a Lásio prefere mesmo se livrar do jogador agora. O que me chama atenção. Sobre Claudinho. Claudinho recusou a nova proposta do Zenit para a renovação de contrato. O Claudinho quer jogar no Flamengo. Foi isso que foi passado ao time russo. O time russo tentou renovar o contrato com ele. Recapitulando. Sexta-feira, o Flamengo recebeu o aceite do Zenit. Os empresários passaram ao Flamengo que o Zenit havia topado tudo. No sábado após o jogo contra o Krasnodar, o Zenit voltou atrás. Falou que não quer vender mais o Claudinho. E ofereceu ao Claudinho uma renovação de contrato. Agora o Claudinho recusou essa renovação de contrato. Até mostrei no vídeo de ontem para vocês. Para aqueles que duvidavam. A verdade é essa. O anúncio está pronto por parte do Flamengo. Vocês acham que o Flamengo ia correr para deixar tudo pronto para anunciar o jogador de bobeira. Ah, não vamos correr aqui porque a gente está afim. Não. É porque eles receberam a informação que o Zenit havia topado tudo. Só que russo é assim. E dinheiro não é problema para eles. Eles têm muito dinheiro. Tanto é que estão tentando seduzir o Claudinho através do money. Do cash. Mas, dessa vez, o Claudinho não foi convencido pelos russo a renovar novamente. O Flamengo continua tentando. Inclusive, eu vou ler exatamente o que uma pessoa da diretoria me disse hoje quando eu questionei o Claudinho. Quer ver? Espera aí. Deixa eu só voltar na conversa. Quando o jogador quer muito e os valores são plausíveis, as chances são grandes. Isso está acontecendo, Vini. O jogador quer muito e a gente entende que as chances são grandes. Então, é isso. Sobre o Claudinho, essa é a atualização. Para fechar nosso vídeo aqui, a informação do colega Thiago Brandão, que mora lá nos Estados Unidos e acompanha o futebol da MLS, ele diz que o Flamengo retomou o interesse na contratação de Evander, meia do Portland Timbers. As conversas já foram retomadas entre o Flamengo, o staff do jogador, e o interesse pelo meia por parte do Flamengo é real. Importante lembrar que o clube fez uma proposta oficial no início do ano que foi recusada pelo clube da MLS. Evander faz uma temporada espetacular pelo Timbers e foi selecionado para o All-Star Game da MLS em 2024. No lado do Flamengo, ninguém confirma. Muito pelo contrário. Estão negando que nesse momento haja uma conversa. Mas a gente sabe que Evander está na mira do Flamengo já há muito tempo. Eu não duvido nada que seja verdade, mas as pessoas que eu escutei negam qualquer conversa nesse momento envolvendo Evander. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês. Então é isso aí, minha família. Ficamos com o nosso giro de notícias atualizadas do Vini Casagrande. Escreve todas as informações para a gente. Em primeira semana, você gostou do seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.